As informações são do ano de 2022, portanto, são muito recentes. E aí nós temos mais de 52%, quase 53% de todo o eleitorado brasileiro é formado por mulheres. Faria sentido elas terem uma participação proporcional ou mesmo que um pouco abaixo, sem problema. Só que, olha só, apesar da evolução, porque na eleição de 2000 e... A última eleição anterior, de 2022, eram 14% de deputadas. E na eleição de 2022 esse percentual aumentou para 17,9%. Mas, Amadeu, convenhamos, 52% de mulheres votantes e só 17% de vagas na Câmara. Lembrando que esse índice aí poderia ser ainda menor se não houvesse uma legislação eleitoral que obriga as chapas a colocarem 30% de candidatos mulheres. E aí os partidos tentam driblar esse percentual com candidaturas laranja, o que prejudica o processo democrático. E olha só, no ranking de 186 países, o Brasil é o centésimo, trigésimo terceiro, 133. Aqui em Terezinha mesmo, vamos lá para a nossa realidade local. Na Câmara de Vereadores nós temos Terezinha Medeiros, Poliana Rocha, Fernanda Gomes, Euzuila Calista e Tanandra. A vereadora Graça Mourinho vai sair agora porque ela é suplente. 5% de 29%. Menos de 20%, portanto, de vereadoras. E na Assembleia Legislativa, a gente tem Bárbara do Firmino, Ana Paula, Janaína Marques, Elisângela Moura é suplente, mas está no exercício, e Gracinha Mão Santa. Quer dizer, temos a mesma situação da Câmara, a gente tem menos de 20%. Lá são 30 deputados. Rapidamente eu quero ouvi-los sobre por que essa subrepresentação permanece, apesar de tantos esforços para tentar modificar o cenário. Começo com você mesmo, Maria, que trouxe a informação. Olha, Amadeu, eu acho que falta, apesar de todos os partidos terem o seu segmento mulher, eu acho que falta uma politização maior. E isso vai acontecer com educação. Isso vai acontecer através da conscientização das mulheres, primeiro, que elas não podem se sujeitar a serem laranja, servir de escada para os homens. A justiça tem que ser mais rigorosa na punição, porque a gente já falou aqui, inclusive, de câmaras de vereadores do Piauí, que foram completamente anuladas porque havia candidaturas laranja, mas tem que haver uma punição mais rápida. E essa é a educação política, que, claro, a gente depende também dos partidos para isso. Eles têm feito seminários, workshops, têm feito algum esforço para cumprir a legislação, mas o que eu vejo, Amadeu, infelizmente, é a gente andar a passo de tartaruga, apesar da legislação, apesar desses movimentos políticos visíveis. Ananis. Amadeu, falta a prática política do dia a dia acompanhar a legislação. A legislação vem avançando e isso é muito positivo e vai ser aprimorada ainda mais a cada dia, não tenho dúvida disso, porque nas instituições há esse entendimento, há este rumo, o caminho é esse e é preciso que ela seja aplicada e seja cumprida. As cassações mostram isso, elas, de fato, estão sendo cumpridas. Agora, esse processo de transformação é lento, é gradual e o que a gente espera é a participação em cada vez mais espaços dentro dos partidos, do debate político, dos movimentos das mulheres e não tenho dúvida que isso vai acontecer. Franci? Amadeu, a estrutura dos partidos no nosso país, ela é desigual. A maioria dos dirigentes no comando de legendas, tanto em âmbito estadual, nacional e municipal, é uma liderança formada por homens. Então, até mesmo na definição, na aposta de candidaturas no pleito eleitoral, há essa desigualdade. Então, por mais que se tenha a cota, sempre é aplicado o mínimo e não se vê o investimento, inclusive em estrutura, para que essas candidatas possam viabilizar a sua eleição. Então, essa mudança tem que começar dentro dos partidos políticos, além da nossa cultura, que é uma cultura em que se acredita que a mulher tem que ficar em casa, cuidando dos filhos e é algo que tem que ser modificado. As mulheres precisam ocupar esses espaços de representatividade, não apenas no legislativo, no executivo, como também no poder judiciário. A pergunta mais difícil, vou deixar para que a Apoliana tente nos explicar. Primeiro, Apoliana, ora, se é mais de 50% do eleitorado, se mulheres votassem em mulheres, só isso significaria a paridade de representação. Então, a primeira questão é, por que mulher não vota em mulher? E dois, normalmente, com essa onda conservadora que a gente vive hoje, inclusive com influência grande das igrejas, e onde o papel da mulher está como que voltando ao passado, como provedora, retrocedendo, isso vai comprometer ainda mais qualquer avanço? Amadeu, inclusive, parte da resposta para a sua primeira pergunta, está nessa relação com a igreja. E muitas mulheres, elas escutam os maridos antes de decidir o voto. Em mulheres que têm essa ligação com a igreja, algumas denominações, isso é ainda mais forte, porque a mulher é aquela mulher da casa e que tem um local específico e que o marido é que é o responsável por tomar as decisões, nesse âmbito de poder. E tem sido assim, acho que nos últimos anos, na verdade, na nossa democracia, acho que desde o começo foi assim. E como o Ari trouxe, os partidos, eles acabam não investindo em propaganda para essas mulheres durante o período de campanha. Então, muito pouco se sabe sobre as candidaturas femininas, porque elas acabam não tendo espaço de divulgação. O investimento maior é naqueles que já têm mandato, que já ocupam espaço, e como as mulheres são minorias já, então, acaba que é aquele círculo que vai se completando, é a bola de neve que vai aumentando. Então, eu não vejo, sem, de fato, um incentivo maior da legislação, porque se fala... Maior ainda? Maior ainda, Madeu, porque se fala em mínimo, a cota mínima, 30%. 30% poderia ser 30% de homens. Por que é 30% de mulheres sempre na hora que os partidos vão montar as suas chapas? Então, é cuidado na hora de montar as chapas. 50% homens, 50% mulher. Na distribuição dos recursos, 50% para o homem, 50% para a mulher. Então, ou até proporcionalmente com relação à representatividade do eleitorado. Acho que a legislação, ela ainda prejudica muito a mulher na hora de você organizar, né, a estrutura dos partidos e principalmente no jogo eleitoral. Tá certo. Amandei, eu queria só... Faça, faça, faça ali, vamos lá. Uma lacuna imperdoável. Faça a sua retificação. Isso, uma lacuna imperdoável, porque eu citei a deputada Elisângela Moura, do PCdoB, que é suplente, está no exercício do mandato, mas eu preciso citar uma deputada muito atuante, que é suplente, mas está no exercício do mandato, deputada Simone Pereira, e que, vejam o que eu estou dizendo, vai ser efetivada no ano que vem. Acredito eu que deixará de ser suplente, será efetiva no ano que vem. É, porque tem dois candidatos disputando eleições pelo MDB, né, em Picos e Parnaíba. É, e candidatos fortes, né. Então, o que o senhor está dizendo é que um dos dois vai ganhar e ela será efetivada. Sem dúvida. Isso é a previsão do farol, a previsão do farol. O governo do Piauí lançou uma linha de crédito para mulheres empreendedoras. Veja. No Dia Internacional da Mulher, o governo anunciou uma série de medidas. Uma das mais importantes é uma linha de crédito específica para estimular novos empreendimentos. Vão ser disponibilizados 2 milhões de reais para o fundo, e cada mulher vai receber o equivalente a 21 mil reais. O projeto faz parte de uma grande campanha, Março Mulher 2024, que vai incentivar a presença e a participação das mulheres na política. Olha, esse dia é o momento da gente celebrar os avanços e apontar os desafios. Foi o que fizemos aqui, nesse momento aqui, muito prestigiado, no Palácio de Karnaca, com a presença da secretária Denise, representando a ministra Sida, que inclusive vai inaugurar a Casa da Mulher Brasileira de Teresina logo mais, a secretária Zenaide, representante dos poderes dos movimentos sociais relacionados a essa luta para garantir o direito das mulheres. Esse programa é muito importante porque ele proporciona, estimula, incentiva que as mulheres participem da vida pública, da vida política. E as mulheres, elas estão à frente de diversos movimentos, entidades, partidos, mas elas não estão nos cargos de comando. Durante a solenidade, foi entregue o selo da terceira edição do programa Pró Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Também foi feito o lançamento do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e formalizado uma parceria entre a Secretaria das Mulheres e o Instituto Mulher Negra do Piauí para o projeto Resistência Negra, fios da ancestralidade em seis comunidades quilombolas. É verdade que a gente avançou muito, que as mulheres avançaram na luta de mais de um século e que nesses últimos anos, 20 anos, a gente avançou em alguns espaços, espaços de poder, já temos muitas mulheres ocupando os espaços de poder, espaço público de modo geral. Hoje nós temos a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, que é uma revolução nas políticas públicas para as mulheres no Estado do Piauí, porque ela pega toda a rede de combate à violência, como ouvidorias, como o Ministério Público, como a Defensoria, como o Poder Judiciário, no mesmo lugar, combatendo a violência contra a mulher.